Vamos com o João, ele é gente como a gente Ele pega no batente, sempre encontra a solução Simbora com o João, vamos com o João João tá mais que preparado, construindo o nosso estado De corpo, alma e coração Simbora com o João, o homem é João, meu povo Não tem outro não, a nova Paraíba segue em frente com o João O homem é João, meu povo, não tem outro não Estamos construindo o nosso futuro com o João O homem é João, meu povo, não tem outro não A nova Paraíba segue em frente com o João O homem é João, meu povo, não tem outro não Estamos construindo o nosso futuro com o João O homem é João, meu povo, não tem outro não A nova Paraíba